Ae, a gente vive em uma terra de violência, onde a violência impera, the name of violence. Caraca! 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 Ae, antes de musicar... Valeu aí pra quem compareceu aí, dando uma força aí, falou, nós encolhe atitude, resistência, quase 25 anos aí, Aventando aí, o movimento, lutando aí... O banho do oufato! Música Valeu! Valeu! Que me isso aí, para fazer com a história! É isso aí! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Da-da-da! 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 Ai! Valeu, valeu mesmo! É isso aí, barulho não é pra prego não, falou? Barulho é atitude, é pra poucos, falou? Não vai ter corquer! Mas a grandeza à direção de tecnologia, não vai ter que fazer, que é Ito, que é O que é o que é? que é A P a grandeza à direção de tecnologia? Mãe, Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não se preocupe, não se preocupe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL